Oh-oh! Oh, não! Ai, minha nossa! Olha um tanto de mosquito! Socorro! Oh, não! Espera aqui! Socorro! Ah! Olha lá! Um montão de mosquitos! O que será que está acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Prontinho! Uau! Eu quero ver os mosquitinhos me picarem aqui dentro! Olha só como eu estou protegida! Ah! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Socorro! Socorro! Ah! 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 Mosquitos! Ah! Ah! Hoje é o meu dia de ajudar a minha mãe aqui na limpeza da casa. E eu gosto de ajudar a minha mãezinha. Todas as vezes que ela me pede pra lavar a louça, eu também lavo pra ajudar a minha mãe. Pra arrumar alguma coisa na casa, como eu tô agora. O que é isso? Mosquito, sai pra lá. Socorro! Mosquitário, socorro! Agora eu quero ver esses mosquitinhos me atacarem. Hehehehe! Ai, deixa eu nem cobrir total. Acho que eles nem vão conseguir tocar. Opa! Opa! Sai pra lá! Sai pra lá! Sai! Sai! Sai pra lá! Sai, Mosquito! Sai! Socorro! Sai! Sai! Sai pra lá! Sai! Olha... Olha só, Bebeu! Um monte de mosquitos! Aqui também, bebita! De onde apareceu esse monte de mosquitos? Você viu? E se forem mosquitos da Dengue? Se for mosquitos da Dengue? Seu braço! Seu braço! Ô, Pepita! O que é isso aqui, Pepita? Isso aí? Ah, isso aí são os vasinhos de planta que as bonequinhas ganharam! Mas, ó, elas deixaram aí! Pepita! Olha só, Pepita! Isso aqui tá cheio de, ó... De água! Nossa! Um montão de água acumulada, Pepita! Esses jarrinhos aqui estão cheios de água acumulada! E isso não pode acontecer! Você sabia que isso aqui pode trazer o mosquito da Dengue? Ah, sim, Pepita! Eu não acredito! Vamos fazer o seguinte! Vamos tirar tudo isso daqui... E depois a gente vai chamar a atenção das bonequinhas! Vamos! Vamos lá, antes que os mosquitos vão! Vai! Olha lá! Tá aparecendo mais mosquitos, Pepita! Corre, 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 Corre! Corre, Corre, Corre! Tá cansada! Eu não acredito! O quê? Olha só, Pepita! Ah, ah! Um montão de garrafas! Ai, não acredito! Quem foi que deixou essas garrafas aqui, Pepita? Ah, essa informação eu não sei, Pepel! Já sei! Deve ter sido o Barro! Ele fez uma festinha ontem com os amigos dele e tomaram refrigerante, suco... E olha só, deixaram todas as garrafas soltas aqui! E elas estão cheias de água acumulada, Pepita! Ah, não! Ai, meu Deus, eu não acredito! Tá vendo? É tudo isso aqui que tá trazendo esse monte de mosquitos! Ah, então é por isso! A gente tem que fazer alguma coisa, Pepita! Precisamos mesmo! Já sei! Vem cá, vem cá, vamos lá! Corre aqui! Tcharam! E aí, Pepita! Ah! Tá espantando os mosquitinhos! Hihihi! É! Hihihi! Opa! Ei! Pepita! Palma aí, Pepita! Oh, não! Temos que fazer alguma coisa! Corre! Corre! Agora sim, Pepita! Nós vamos usar a nossa invenção e sugar todos esses mosquitinhos! Vamos lá! Pronto! Uau! Acabamos com esses mosquitinhos! Yeah! Uhul! Conseguimos! E acabamos com esses mosquitinhos! Uhul! Bom, amiguinho, você já sabe, todo mundo sabe, inclusive a garotada, existe um mosquitinho muito malvadinho que causa a dengue. O nome desse mosquito é a Ege de Egipte. Esse mosquito deixa a gente dodói, por isso precisamos ajudar a manter esse mosquitinho bem longe da gente. E sabe como esse mosquitinho nasce? Através da água acumulada. Essa água acumulada em garrafas, pneus, muito lixo molhado, vasos de plantas, tudo isso é onde o mosquitinho pode se esconder. E por isso, temos que ser fortes! Por isso, meus amiguinhos, vocês também podem ajudar a evitar esse mosquito. E uma das coisas mais simples é ajudar a evitar água acumulada. Converse com seu papai, com sua mamãe e fala pra eles que você também quer ajudar a combater o mosquito da dengue. Juntos, nós vamos deixar esse mosquitinho malvado bem longe de nossas casas e bem longe de nossa vida, pra gente ficar sempre forte, saudável e com muita saúde! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreveu?